Fui no Faustão, não se vira nos 30, eu fiquei 12 minutos ao vivo no Faustão, um bagulho que é pra ficar 30 segundos, ficar 12. 12 minutos, no programa de TV que é tudo cronometrado. É, absurdo, porque o Faustão, ele é um cara que todo mundo vai, não gosta de Faustão, eu falo, meu irmão, você conheceu o Faustão? É um cara, é um cara sensacional, de verdade, não tem, tipo assim, ah, a pessoa não gosta dele, ele fala, você pode não gostar do jeito que ele apresenta o programa, mas falar que o cara é um cara, é um ser humano incrível, e assim, você chegar dentro da Globo e perguntar pra mulher que serve café, pra qualquer pessoa ali, que é um funcionário, perguntar do Faustão, você vai ver quem é o Faustão. E aí são os funcionários que trabalham, que essa é a galera que vai falar, olha, porra. Que é quem tá no trato diário, né? Faustão já deu casa, deu faculdade, e assim, coisas que, tipo assim, ele não divulga, e você fica sabendo, porque o cara é foda, ele é foda. Então, quando eu fui no programa dele, o diretor falou, cara, não fica puxando o saco de Faustão, não, falando que você queria estar aqui, que era seu sonho estar aqui, não sei o quê, porque ele não precisa disso, não. Ele é o Faustão, irmão. Eu falei, é mesmo? Então demorou. Aí eu fui pra plateia. E aí, Faustão, beleza? Como é que você tá? Tudo bom, pai? E tome na plateia. Ele viu que eu caguei pra ele, e viu que eu tava na plateia. Meu irmão, ele deixou eu ficar à vontade, tanto é que os comediantes, em geral, falaram, velho, você foi o único que conseguiu ir nessa porra do Faustão, e ele deixou você falar. Mas também você fala mais que ele, né? E alto também, né, mano? E ele costuma, tipo, atravessar, só que, mano, eu fui na plateia e ele... Essa, peraí, bicho, vai e se bora. Tem mais uma? Tem, tome. E ele foi deixando, e eu fui indo, mano, 12 minutos. Você foi preparado pra 12 minutos? Eu fui, porque o diretor, ele pergunta, ele fala, cara, o que mais você tem? Porque se o Faustão pedir mais alguma coisa, eu quero saber o que você tem pra apresentar. Porque ele pode pedir como não, se pedir, você tem que estar no... Exato. E assim, como é um programa ao vivo, o diretor quer saber o que você vai fazer. Por mais que seja ao vivo, eu não posso soltar qualquer coisa que eu acho que é legal, e às vezes tem alguma conotação sexual, ou tem alguma coisa política, você não é. Você não solta isso, não é. Tem que prestar bastante atenção, né? Pra caramba. Então, televisão, tem que tomar cuidado. Hoje, qualquer coisa que tu fala da merda, tem que tomar muito cuidado. E aí eu mostrei pro cara as possibilidades que eu tinha de outras músicas e tal, ele gostou, ele falou, cara, então é o seguinte, se o Faustão te pedir alguma coisa pra mais, você não faça nada mais do que você me mostrou aqui. Que isso aqui tá autorizado, isso aqui pode, isso aqui passa. Falei, então beleza. E aí foi, cara. E aí ficou dentro do combinado. E aí quando eu fui no Se Vira nos 30, foi muito legal o programa, o Faustão. Eu não ganhei, eu perdi pra uma menina de 6 anos, tocava bateria. Mas também não dava. A menina era muito boa. Criança, cara, coisa mais linda do mundo, a loiria do olho azul tocando pra cacete. Falei, mano... Não, eu falei, velho, não perdi. E assim, não era só por ser uma criança bonita, era por ser uma criança talentosa. Exato. Tocava mesmo, era boa, então falei, peraí, isso é legal, incentiva a criança aqui, é top isso aqui. E aí eu perdi pra essa criança, foi muito legal pra mim, por ficar 12 minutos do programa. E depois o Faustão me chamou pro Se Vira nos 30. Aí eu fiquei mais uns oito domingos lá, assim, direto. Fui finalista, perdi. Já já você vai na Band. Ah, com certeza. Vai lá na Band. Quero ir, quero ir. E assim, porra, eu gostei demais de fazer o programa. Já já vocês vão na Band agora. É, agora não é mais você, né? Agora eu também.